Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1º, diz assim a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Vamos orar. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, é eficaz, não volta vazia. Tua palavra, ó Deus, que é martelo que esmiúça a pedra. Tua palavra, ó Deus, que é a nossa direção, é a nossa bússola, e que renova e fortalece a nossa fé. Assim, ó Deus, usa teu servo, me coloco nas tuas mãos como instrumento. Senhor, toca na minha saúde, dá o discernimento, dá a visão, ó Deus, dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, assenhoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Conhecemos a história de Abraão. Deus, ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, se você voltar algumas páginas, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E Deus, ele faz promessas para Abraão. Uma coisa que nós vemos na Bíblia, uma coisa que nós vemos na palavra de Deus, uma coisa que nós vemos hoje, e continuaremos vendo, é que Deus, ele faz promessas. Deus, ele fez promessas, muitas promessas já se cumpriram, vemos isso na Bíblia, quantas promessas cumpridas. Vemos promessas na Bíblia, que ainda se cumprirão, a volta de Jesus, novo céu, nova terra, enfim, tantas promessas. E promessas que Deus ainda fará. Deus tem feito promessas, Deus faz promessas nas nossas vidas. E Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão, olha as estrelas no céu, olha, é possível contar as areias do mar, se for possível. Essa será o número da sua descendência tão grande, que você não tem como contar promessas. Só que agora, em Gênesis capítulo 15, é o momento que Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Porque quando nós falamos sobre promessas de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender que Deus, quando ele faz promessas, ele não está querendo trabalhar dentro de algo possível. Até pode, possível para nós. Muitas promessas de Deus em nossas vidas estão balizadas, cercadas dentro do nosso impossível, mas não para Deus, porque para Deus nada é possível. E esse era o contexto de Abraão. Tinha a promessa, tinha a direção de Deus. Vemos ali, até aqui o momento, já teve aquela guerra de quatro reis contra cinco, quatro reis prevaleceram contra cinco, aí pegaram Ló, cativo, e Abraão, com poucos homens, trezentos, vai lá e recupera, vence os quatro reis que venceram cinco. Dá o dízimo, final aqui do capítulo 14, de todos aqueles dispostos. Deus era com Abraão, mas o contexto, a situação de Abraão ainda não era, digamos assim, confortável. Por quê? Porque ao olhar humano, a promessa era impossível. Diz que veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo, olha Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Sim, Deus que faz promessas para nossas vidas. Deus, Ele fala, não temas. Vemos isso em tantas passagens, em tantos chamados, Deus falando, não temas. Se você está temeroso com algo, às vezes bate, um medo, um receio, um temor, você ouve uma notícia, inicia um novo ano, como será esse ano, como serão as coisas, como vai acontecer no meu outro ano. Mas Deus fala, acalma o coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não temas. Se Deus falou, se Deus, Ele vai cumprir. E aqui Ele diz, olha Abraão, não temas. Abraão, Abraão já estava numa situação, digamos assim, para ele, desconfortável. Olha, Deus falou que eu serei pai de muitas nações, mas eu já sou velho, sou avançado em idade. E diz aqui, olha, não temas, eu sou o teu escudo. Você tem um escudo, teu escudo é o Senhor, teu escudo é Deus, quem te guarda é Deus, quem te protege é Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas tem que fazer a nossa parte, tem que vestir a armadura que Deus nos dá, que Deus nos concede, capacete da salvação, escudo da fé, enfim. Mas aqui nós vemos que Deus, Ele faz uma aliança, uma promessa. Abraão está debaixo de uma promessa. E Deus faz uma aliança. E Deus fala, versículo 2, olha, Senhor meu Deus, Abraão fala para Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o meu servo, é o Damasceno Eliezer, a expectativa de Abraão era uma expectativa, digamos assim, errada. Estamos falando do pai da fé. Estamos falando de alguém que creu, foi imputado por justiça. Estamos falando de alguém que está na galeria dos heróis da fé. Estamos falando de alguém que tinha fé. Mas aqui Ele diz, Senhor, olha, o herdeiro é o meu servo. Só que aí Deus, mais uma vez, vai confirmar a promessa de Deus na vida de Abraão. Abraão, Ele fala, olha, o meu servo, o Damasceno Eliezer, é que será o herdeiro. A mim não concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Você, nós, não podemos perder as esperanças, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Às vezes, nós queremos olhar as circunstâncias dentro das nossas visões, dentro das nossas expectativas. Deus tem promessas, mas às vezes a gente acha que está tão distante. Às vezes a gente acha que Deus não pode cumprir. Às vezes a gente acha que Deus desistiu, que Deus não... Meu amado irmão, sabe o que Deus fala para Abraão? A expectativa de Abraão era que, olha, tudo bem, Deus vai agir do jeito dEle, do momento dEle. Mas o momento que eu estou vivendo é o meu servo que vai ser o herdeiro. Só que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Aqui nós vemos que Deus, Ele agora vai falar de uma maneira clara para Abraão. Porque antes tinha falado, olha, grande será a tua descendência. Só que agora Ele fala, Deus responde, se você clama, Deus responde. Versículo 4, a isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus agora começa a trabalhar aonde precisava ser trabalhado. Abraão, ele tinha uma expectativa, olha, meu servo vai ser meu herdeiro. Aí agora Deus fala, não Abraão, aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E Deus faz a abraança, a aliança com Abraão, olha para os céus, você continua a leitura, versículo, né, o capítulo 15, né, eu sou o Senhor que te tirei da terra do diurno dos caldeiros para te dar herança essa terra. E a passagem é linda, é belíssima. Então, Abraão, ele já tinha agora a certeza que o herdeiro seria um filho seu, não um escravo, não um trabalhador da sua casa. Estamos falando de promessas. E quando nós avançamos aqui, algumas páginas, o capítulo 17, o versículo 15, é o capítulo no qual Deus faz aliança no tocante à circuncisão, estabelece a aliança entre Abraão e a sua descendência e coloca ali a circuncisão. Mas diz o versículo 15, em diante do capítulo 17, Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não te chamarás Sarai, Porém, Sara, a abençoala-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo, a um homem de cem anos, há de nascer um filho? Dará a luz Sara, com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão tinha uma promessa. E agora estamos dentro do contexto que Abraão sabia que a promessa se cumpriria diante de um descendente seu, de um filho seu. Só que é interessante o capítulo 17, porque no capítulo 15 nós vimos que Deus fala para Abraão que não seria o seu servo. Só que agora Deus já está falando para Abraão. Abraão, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Por quê? Porque Deus abençoa Sara. Deus está abençoando. Deus está falando para Abraão, Olha, Abraão, a tua mulher, Sarai, ela agora vai ter um nome novo. Vai se chamar Sara. Por quê? Porque ela é abençoada. Eu a estou abençoando. Eu lhe darei um filho. E ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. A promessa de Deus é completa. Deus está falando, olha, Abraão, A promessa vai se cumprir, não por causa de uma concubina, não por causa de um jeitinho que vocês tentam dar, mas a promessa vai se cumprir. Porque eu estou abençoando a sua casa, eu estou abençoando a sua família, eu estou abençoando a sua mulher. Sara, estou mudando o nome. Só que nós aprendemos aqui que ele riu. Essa mensagem, risos e promessas. Quando nós falamos de riso, nós falamos de expressões, nós falamos de maneiras que nós temos de nos expressarmos. Nós nos expressamos diante de uma dor, um grito, uma expressão. Nós nos expressamos diante de um espanto, de alegria. Quantas maneiras nós temos de nos expressar de uma preocupação, de um medo. Quantos modos nós temos? A Bíblia tanto fala sobre isso. Provérbios 15 e 13, o coração alegre, a formoseia o rosto. Você consegue ver o estado da pessoa pela expressão que ela se encontra? Às vezes não. Às vezes a pessoa está rindo, mas lá dentro está chorando. Mas Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o som dos nossos corações. Ele sabe e conhece tudo o que nós passamos. Mas nos expressamos. Alegria, choro. Uma vez eu li, tão lindo, que o choro expressa palavras que às vezes a gente não consegue falar. Quantas maneiras, quantos modos temos de nos expressar para Deus? Louvor, gratidão, adoração, fidelidade. E aqui é interessante que quando Abraão ele escuta Deus falando, olha Abraão, estou abençoando a sua mulher, estou abençoando a sua esposa, a Sarai, tua mulher, ela vai ter o nome mudado, ela será mãe de nações, eu estou abençoando, lhe darei um filho. Abraão, ele ri. Ele ri porque ele olha para dentro, lhe diz consigo. Abraão, diz o versículo 17, se prostrou, rosto em terra, riu e disse consigo. Ele disse para ele. Ele olhou para dentro. Ele olhou para as possibilidades humanas. Ele, olha, imaginou, ele pensou, ele riu, ele disse consigo a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará a luz Sara, um filho com 90 anos. Quando nós olhamos para dentro, há uma grande probabilidade de nós errarmos. Devemos olhar para dentro para analisarmos a nós mesmos, examine-se para os homens a nós mesmos, ver como estão, é uma coisa. Mas quando você quer ver, avançar, agir, ver as coisas dentro do sobrenatural, nós não podemos olhar para dentro. Temos que olhar para Deus, porque é somente Ele que pode fazer o impossível em nossas vidas. Então, ele olhou para dentro, ele disse consigo mesmo, ele riu. olha, é possível eu, 100 anos, ter um filho, minha esposa, 90 anos, ter um filho. E é interessante que nós vemos aqui que ele olha as circunstâncias dentro das suas perspectivas mais uma vez. E era o pai da fé, é o pai da fé. Nós vemos que ele, antes, a expectativa era o Damasceno, olha Senhor, quem vai herdar é o meu servo, Eliézio. Aí agora, a expectativa dele é Ismael. Ele vai dizer, olha, ele riu consigo, há um homem de 100 anos, é possível nascer um filho, dará a luz, Sara, com 90 anos? Aí a resposta de Abraão para Deus, tomara que vive Ismael diante de ti. Por quê? Deus já tinha falado que seu filho, Ismael era seu filho, seria, ali a promessa se cumprindo. então Deus, Abraão, ele ria, ele olha para dentro, ele olha para as suas condições, olha, eu já tenho 100 anos, minha esposa tem 90 anos, ele ri, consigo mesmo, mas ri. Risos diante de promessas. E quantas pessoas zombam, riem, dos nossos sonhos, de promessas que Deus tem para as nossas vidas. Mas lembra, que nada é impossível para o nosso Deus. não estamos diante de uma risada de zombar, não é isso. Ele riu porque, olha, é impossível. Ele riu consigo mesmo. Ele diz, olha, isso é impossível para mim, eu sou velho, é algo que não se viu ainda, 100 anos, 90 anos, e ela conceber, dar um filho, aí ele coloca o foco, a esperança em Ismael. a resposta de Abraão para Deus, não foi, Senhor, amém, vou aguardar, minha esposa conceber. Mais uma vez, foco, nas nossas condições. Ele vai dizer, que, versículo 18, disse Abraão para Deus, tomara que vive Ismael diante de ti, e imediatamente Deus responde. Diz o versículo 19, Deus lhe respondeu, de fato, Abraão, você não está entendendo, Abraão, eu sou Deus que posso agir no teu impossível, nada é impossível para mim, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho e chamará Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Deus não iria mudar o que ele tinha acabado de falar, por causa da visão de Abraão. que Deus achava que Deus já estaria agindo através de Ismael, já tinha nascido, já era algo palpável, já era algo que já tinha concebido, já era algo que já estava vivo, era algo que já tinha realizado, era algo que ele já estava conformado. Deus falou que seria meu filho, meu filho nasceu, não foi da minha esposa, mas foi de uma concubina, mas nasceu, está aí Ismael, só que quando Deus meu amado irmão, dá a promessa, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus falou, Abraão, eu mudo o nome da sua esposa, Abraão, eu estou abençoando a sua esposa, e quantas vezes acontece isso conosco? Passamos lutas, passamos vales, passamos adversidade, tempestades, e olhamos para as nossas condições, Senhor, eu só consigo remar até aqui, Senhor, eu acho que só ficaremos até aqui, e começamos a ficar numa situação, numa zona, que nós só queremos olhar para Eliezer, Buda Maceno, que nós só queremos colocar nossa esperança em Ismael, quando na verdade, Deus está abençoando de uma maneira tão grande, Sara, tua mulher, Abraão, de fato, e não estou falando de Ismael, não estou falando das impossibilidades humanas, Abraão, o que eu estou falando é que eu estou mudando o nome da tua esposa, ela será mãe de muitas nações, e que ela dará um filho, e vai se chamar Isaac, assim acontece conosco, achamos que é algo impossível, achamos que é algo que não vai concretizar, o que já concretizou, já estamos conformados, achamos que Deus não está dentro das nossas limitações, guarda isso, nós somos limitados, mas Deus não, então Deus fala, Deus responde, olha Abraão, assim que Abraão falou que viva Ismael, Deus fala, não Abraão, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará Isaac, e com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência, e Deus é tão maravilhoso, que abençoa Ismael também, quanto a Ismael, diz o versículo 20, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei, fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação, a minha aliança, porém, estabelece-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a um ano, e agora ele fala até o fator tempo, daqui a um ano, mais uma vez, trabalhando Deus, no impossível, Deus, ele é misericordioso, por causa de uma escolha que eles fizeram, olha, dá, Abraão, aqui um filho, com a minha concubina, nasceu Ismael, mas Deus transforma, o nosso erro, nossas fraquezas, porque era um momento de fraqueza, olha, não te dou um filho, Sara, fala para Abraão, não consigo te dar filhos, tenho filho com a minha serva, e será, enfim, e aqui vem, né, problemas, dificuldades, e aqui nós aprendemos que Deus, ele abençoa Ismael, Deus, ele mesmo, diante da escolha errada, Deus, ele abençoa Ismael, falando, eu te ouvi, vou abençoar, multiplicarei extraordinariamente, ele gerará doze príncipes, ele farei uma grande nação, porém, Abraão, a minha aliança é com Isaac, mas Senhor, Isaac ainda não nasceu, Senhor, eu tenho cem anos, Senhor, minha esposa tem noventa anos, mas a minha aliança é com Isaac, Senhor, às vezes a aliança não pode ser com Ismael, já está aqui, Deus não age dentro das nossas limitações, deixa o agir de Deus, deixa o mover de Deus, não veamos ficar colocando empecilhos, não veamos ficar colocando dificuldades, porque nada é impossível para o nosso Deus, Abraão riu, porém, Deus, ele, o abençoou, tanto seu filho Ismael, porém, ele fala, é com Isaac, a minha aliança, não será com Ismael, então, nós vemos aqui, Deus mudou o nome de Sara, Deus abençoou Sara, Abraão riu, nós vemos aqui, que Abraão colocava a esperança em Ismael, nós vemos aqui, que Deus mostra, que Abraão, a benção também está sobre o filho dele Ismael, mas também, que a aliança ainda era com o filho, que iria nascer, avance, Gênesis capítulo 18, o versículo 9, diz assim, Então, lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. É interessante que agora apareceu o anjo do Senhor nos carvalhais de Manre, e o Senhor está falando com Abraão, e ele faz uma pergunta, que sabia a resposta, onde está Sara? Onde está aquela que eu abençoei? Onde está aquela que vai gerar um filho? Que o milagre vai acontecer, 90 anos estéreo, mas é na velhice que ela dará um filho, na qual será estabelecida a minha aliança, que o milagre vai acontecer. Deus não esquece, Deus não tira o foco, meu amado irmão, quando Deus fala, a sua promessa, ela vai se cumprir. E aqui nós vemos, onde está Sara, começaram a falar, comeram, fizemos ali diálogo e lavaram os pés, enfim, mas agora vem a pergunta, onde está Sara? Lembra? Quantas promessas? Lembrou-se Deus de Noé, as águas minguaram, lembrou-se Deus de, enfim, quantas vezes nós vemos, não é que Deus esquece, mas é que no tempo certo, na hora certa, a promessa vai se cumprir, e Deus se lembra de nós, ainda que uma mãe venha esquecer do filho, que está amamentando, Deus não esquece de nós, Isaías nos ensina, então Deus pergunta, onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, está na tenda, aí disse um deles, certamente, voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho, Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dele, Abraão e Sara, já eram velhos, avançados em idade, e a Sara lhe havia cessado, o costume das mulheres, e diz o versículo 12, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda, prazer, disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade, que darei ainda a luz, sendo velha? Aí vem o versículo 14, um versículo que muito eu cito aqui, nas pregações, por acaso, acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho, Sara riu, mais uma vez, Deus fala, olha, daqui a um ano, onde está Sara? está na tenda, Deus sabia, aí Deus fala, olha, daqui a um ano, ela terá um filho, só que aí Sara, ela, mesma fraqueza nossa, quantos impossíveis, estamos diante deles, estão diante de nós, e por causa da nossa fraqueza, das nossas limitações, não queremos enfrentá-los, ficamos parados, lembra, Deus te trouxe aqui, nessa manhã, para dizer que para Deus, nada é impossível, então, ela ri, porque ela ouviu, olha, daqui a um ano, Sara dará a luz, aí ela vai, ela ri, ela riu, no seu íntimo, assim como Abraão riu, ela riu, assim como Abraão riu consigo, ela ri no seu íntimo, dizendo, consigo mesmo, depois de velho e velho, meu Senhor, terei o prazer de ter um filho, ela riu no seu íntimo, e Deus viu, Deus conhece o nosso íntimo, ela não deu uma gargalhada, não sei o rindo no meio deles, ela riu no seu íntimo, e Deus vai falar, por que ela riu? Por que riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Risos e promessas, não no sentido de escarnecer, não é isso, tem gente que ri escarnecendo, mas riso, por causa que é uma expressão, é uma maneira de reagir, diante de um impossível, diante de algo que nós não temos controle, mas Deus tem o controle, às vezes choramos, diante de algo que nós não vemos solução, mas Deus tem a solução, às vezes corremos, diante de inimigos que não conseguimos enfrentar, mas em Deus você pode enfrentar esse inimigo, por aí vai, ela riu, e o versículo 14, por acaso, para Deus, para o Senhor, algo demasiadamente difícil, era algo muito difícil para eles, algo difícil de entender, de visualizar, de viver, avançados em idade, velhos, ela já tinha acessado o costume das mulheres, então ela riu, mas mesmo assim, Deus reafirma a sua promessa, ele fala, dentro de um ano, eu voltarei, e Sara, terá um filho, então que nessa manhã, você possa, reavivar no seu coração, a esperança, que você serve ao Deus, todo poderoso, ao Deus do impossível, ao Deus que fala, clama a mim, e eu vou te responder, ao Deus que não vai falhar, em nenhuma das suas promessas, não olhe para dentro, para ver as nossas impossibilidades, mas olhe para Deus, como ele diz aqui, nesse tempo eu voltarei para ti, quantas vezes Deus afirmou, Sara terá um filho, e quantas vezes, riram, quantas vezes viveram, olhando a impossibilidade, as condições, não fique assim, e não viva assim, não fique olhando, as nossas impossibilidades, e o capítulo 21, para nós encerrarmos, após um ano, se Deus falou, o que que acontece, se Deus falou, que iria visitá-los, após um ano, após um ano, temos ali, a visita do Senhor, Gênesis capítulo 21, a promessa se cumpre, visitou o Senhor, a Sara, como lhe, dissera, e o Senhor, cumpriu, o que lhe havia, prometido, posso ouvir, um glória a Deus, bem alto, Deus cumpriu, o que havia, prometido, foi um ano, parece, que foi pouco, mas, quando nós olhamos, a trajetória, de Abraão, foi um longo período, desde o seu chamado, em ti, Abraão, farei uma grande nação, da sua descendência, da sua semente, então, Abraão espera, um longo período, estamos diante, de um ano, depois que Deus, tinha visitado, falado, que Sara, teria filho, daqui a um ano, e mesmo assim, nós vemos aqui, Deus visitou, como tinha dito, e o Senhor, cumpriu, o que havia, prometido, o que aconteceu, no versículo 2, vamos ler juntos, Sara concebeu, e deu à luz, um filho, a Abraão, na sua velhice, e no tempo determinado, que Deus, lhe, falara, se Deus falou, ele, vai cumprir, vemos aqui, que a promessa, se cumpre, então, outrora, aqueles risos, de, falibilidade humana, aqueles risos, de ficar olhando, o impossível, aqueles risos, Senhor, olha, será isso possível, nós vemos agora, que, ela concebeu, na sua velhice, um filho, e nós vemos agora, que quando nós, continuamos a leitura, ao filho, versículo 3, ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera a luz, pois, Abraão, o nome de Isaac, Abraão o circuncidou, diz o versículo 5, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e diz o versículo 6, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo, agora, são risos de alegria, são risos de promessas cumpridas, e não apenas na vida de Sara, é riso de alegria, de promessa cumprida, é de felicidade, porque mesmo na velhice, Deus cumpriu a sua promessa, e todos, olha só, a bênção, a alegria, se estende a todos, Deus me deu motivo, de risos, como diz aqui, e todo aquele que ouvir isso, vai rir juntamente comigo, porque Deus pode todas as coisas, e é tão lindo, que ele diz, quem teria dito, versículo 7, quem teria dito, a Abraão, que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice, lhe dei um filho, muitos podem ter, perguntado, quem vai dizer, para Abraão, para Sara, que vão ter um filho, na idade avançada, avançado, mas tem um que disse, e cumpriu, tem um que disse, que em um ano teria, e teve, e concebeu, e ela concebeu, na sua velhice, então Deus falou, para eles, não foi homem, não foi promessa humana, não foi promessa, falha, não foi uma aliança, falível, uma aliança fraca, mas não, foi uma aliança, entre Deus e Abraão, foi uma promessa, entre Deus, e Abraão, e Sara, e agora, aquelas risadas, aqueles risos, íntimos, mas que Deus conhece, diante de uma impossibilidade, agora são risos, diante de todos, são risos de alegria, não é mais aquela risada, não é mais aquele riso, aquela expressão, que tem que ser contida, porque diante de todos, era algo impossível, quantas vezes vivemos assim, ficamos contendo, ficamos redendo, ficamos guardando, só no íntimo, porque as vezes, é algo impossível, mas no momento certo, muitos irão rir, irão se alegrar contigo, porque Deus vai cumprir, todas as suas promessas, na sua vida, e eu encerro, com mais um texto, que eu cito muito, aqui nas minhas pregações, Lucas, capítulo 1, versículo 37, Lucas, para nós vermos, para nós vermos, que Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, fez promessas, faz promessas, fará promessas, cumpriu promessas, cumprirá promessas, e diante, do Novo Testamento, o nascimento de Jesus, Lucas 1, versículo 37, porque para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, coloque-se de pé, glorificando e exaltando, o nome do Senhor, risos e promessas, Abraão riu, Sara riu, e agora todos, após a promessa, se cumprir na vida deles, todos irão rir, junto com eles, de alegria, porque a promessa, de Deus se cumpriu, a aliança estabelecida, com Abraão e Isaac, está ali se cumprindo, não no Damasceno, não no criado Eliezer, não em Ismael, ainda que Deus tenha abençoado Ismael, mas a promessa, a aliança, foi com Isaac, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, talvez hoje, expressões, risos, para dentro, diante, de um impossível, não perca a fé, não perca a esperança, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de aliança, falhe com Ele, Deus não age, dentro, das nossas limitações, e eu creio, que tudo que Deus tem para você, para mim, Ele vai cumprir, não apenas você, irá rir, irá se alegrar, mas, todos os quantos, Deus colocar, nos teus caminhos, também vão se alegrar, então creia, mantenha viva a esperança, oh, Deus de aliança, Deus de promessas, vamos falar com Ele, por acaso, há algo, demasiadamente difícil, para Deus, como lemos em Gênesis, para Deus, não há impossíveis, em nenhuma, das suas promessas, como lemos em Lucas 1,37, então não fique pensando, que acabou, não fique pensando, que ficou em 2021, não fique se contentando, com o jeitinho, que nós demos, colocando a esperança, no seu criado, aí Deus fala, não Abraão, vai ser a tua semente, vai ser teu filho, aí fica colocando a esperança, e se desmaiar, Deus fala, não Abraão, vai ser a tua esposa, você vai ter um filho com ela, Deus não faz nada, pela metade, Deus Ele quer nos abençoar, de uma maneira plena, de uma maneira completa, e Ele não é homem, para mentir, fez aliança, faz promessas, Ele cumpre, mesmo com os nossos erros, estamos falando de Abraão, o pai da fé, quantas vezes colocou ali, era falho como todos nós, colocou o foco, na direção errada, mas Deus vai cumprir as suas promessas, mas Deus vai cumprir as suas promessas, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas escolhas erradas, se você se manter fiel, se você manter o seu temor a Deus, Ele vai cumprir as suas promessas, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, pela Tua Palavra, que Tu és Deus de aliança, Deus de promessas, e o Senhor é de cumprir, então cura, Senhor, vem com o milagre, coloca de pé, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, essa enfermidade não vai parar, ó Deus, essa luta não vai parar o Teu servo, Tua serva, ó Deus, essa tempestade, esse vento contrário, não vai parar Teu servo, Tua serva, dá a direção, dá o ânimo, renova, fortalece, mas que venhamos, Senhor, olhar as fraquezas, olhar as nossas impossibilidades, tememos a Ti, cremos em Ti, que não há nada difícil para Ti, e que não há impossíveis em nenhuma de Suas promessas, assim, ó Deus, trabalha em nossas vidas, em nossos corações, que haja um milagre, cremos, ó Deus, que em breve, Teu filho e Tua filha estarão novamente, ó Deus, Te servindo, Te adorando, testemunhando, e muitos vão rir, vão se alegrar, com Teu filho e Tua filha, a bênção não ficará apenas, limitada a nós, mas muitos vão se alegrar conosco, com aquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas, e que é grande, que Tu és um Deus grande, de coisas grandes, assim, ó Deus, oramos, e Te agradecemos, Te louvamos pela Tua fidelidade, porque Tu és fiel, em nome de Jesus, assim, oramos, e Te agradecemos, amém, e amém. Abalda bem forte, em nome do Senhor. Amém. Amém.